Fala meus companheiros, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com mais um Jornal da Real, como sempre aquele comentário rápido de coisas estranhas que acontecem por aí no Brasil e no mundo relacionado com a Real, lógico. E como vocês perceberam, essa aqui acho que vai ser a Semana da Hipergamia. Comecei na terminologia da semana passada, já emendei com o episódio na quarta e acho que eu vou fechar a Semana da Hipergamia hoje com o Jornal da Real. Vai ser a trinca de ouro, mas mantendo o espírito do jornal, que é comentar coisas que acontecem, né? Vou falar aqui, é bater em cachorro morto, mas eu não gosto de bater em cachorro morto, eu gosto de ir além disso. É falar da cornitude do tal Whindersson Nunes, não falar da cornitude em si, mas como é hiper... É bem, assim, o caso dele, né, acho que mostra muito bem como é que a hipergamia funciona. Na hipergamia que eu falei, relembrando, relembrando, hipergamia não é só o cara... A mulher gosta de destacar, dessa é a versão básica, tipo, é o kickstart da hipergamia. A hipergamia mesmo, a parte final, digamos, é controle, a mulher controlar o cara e os recursos dele. E acho que nesse caso do Whindersson mostra muito bem como a hipergamia nociva, né, a parte mais nociva da hipergamia age. Como ela destrói um cara que é... um cara bobo, digamos, né? Ela é tipo aquele japonês lá, o Ohara, é um cara... você vê que é um cara besta, um cara bobo, que não adianta você enfiar headbills reais, o cara não vai mudar, ele vai ficar naquela pra sempre, né? Por isso que eu frisei muito no episódio lá, pelo menos na parte final, né, que assim... Não adianta muito táticas, armações, esqueminhas contra a hipergamia, né? O que adianta contra ela é o quê? É fortitude tanto mental quanto moral, porque você precisa dar um basta, né? Tipo, ir dar um basta e ter controle pra isso, porque assim, não adianta nada você dar um basta na mulher e dar um tiro nela, porra. Tu vai preso, caralho. Tu vai matar alguém e vai preso ainda por cima, vai foder sua vida inteira. Não é assim que funciona. E assim, mas voltando aqui, né, já que é jornal, né, em vez de eu continuar aqui explanando sobre hipergamia, já fiz dois episódios sobre isso, acho que já tá demais já, né? Assim, você vê, eu acho que o último que saiu desse carnaval, ela lá com uma roupa totalmente... Roupa não, né, um sei lá que caralho, aquele biquíni, uma peste lá. Mulher rebolando a bunda, mostrando o rabo pra todo mundo, mulher lambendo o cu dela, né? Meu, é assim, pode falar do que quiser, mas... Meu Deus do céu, isso é foda, né, cara? Demais. Eu não lembro, eu acho que você já deve ter visto essa merda. Essa merda tá no WhatsApp, tá em todo canto, canto. E é claro, né, a internet não perdoa. E ele já tem a fama de corno dele, né? Tanto que esses dias acho que... Acho que ela foi fazer a propaganda lá, a mulher dele foi fazer a propaganda do restaurante e tinha um prato lá, que era o nome dela, né? E a mulher ficou com aquela brincadeira. Olha, hoje em dia que todo mundo vai me comer aqui no restaurante, né? E fazendo a piada com o corno do lado e fazendo o corno rir junto, né? Pra tu ver como é que o controle, né? Esse controle, ela quer realmente o controle do cara, né? Ela quer pisar na cabeça dele, pisar na goela dele, fazer ele ser esmagado no chão. E claro, o pessoal da internet não perdoa, né? Começa a zoar, começa a trollar. Ele já é trollado por ser corno, né? Por ter essa mania de corno, né? E tipo, aí ele se revoltou e respondeu aos caras, né? Ele falou aqui, olha, só porque o moleque tem 25 anos, milionário, tem um jato, gente boa, engraçado, bonitinho, quando se arruma e ainda sabe fuder aí é foda, né? Desperta a inveja, tá bom. Galerinha, eu não cheguei onde eu cheguei dando moral o assunto de ensino médio, não. Onde eu nasci, os meninos viram homem é cedo, tá? Tá bom, acho que ele pulou essa parte do vira homem, mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? Claro que os caras não perdoaram, as respostas foram assim, sensacionais, botaram as threads, assim, o pessoal, eu tava vendo a thread, né, do pessoal zoando ele, né? Tipo, duas aqui são muito legais as respostas, né? O que falou aqui, isso tudo, você tem isso tudo, né? Tem tudo isso na vida e o melhor que conseguiu foi se casar com uma rodoviária de piroca. Aí tem que virar corno manso pra não perder na comunhão de bens. Legal vai ser o dia que ela engravidar, vai pagar pensão sem nem saber se o filho é teu mesmo. E outro aqui que eu acho que é melhor ainda, né? Que eu acho que mostra muito bem como é que ele tá na merda e... Ele sabe que tá na merda, tá na merda, mas não quer reconhecer, né? Que um cara falou assim, gosto da autocrítica. Ele não conseguiu citar uma esposa linda na lista de motivos para se ter inveja dele. E concordo, cara, não tem como ter inveja de... Aquilo ali é motivo de desonra, de desgosto, de tudo, cara, é foda. E nisso, né, voltando, mostra muito bem, né? Que assim, como a mulher quer o controle do cara. E assim, já tem até as teorias que os caras tão bolando, assim, falando que isso aí vai terminar basicamente em três... Como é que é o nome? Três saídas, não tem outra coisa. Isso aí não é sustentável a longo prazo. Isso aí nem sustentável nem a curto prazo, na verdade, né? As três teorias que eu concordo são... São três não, né? São duas, mas eu acho que eu botei uma a mais aqui, né? Porque realmente é uma das saídas também, né? Porque você percebe que ela tá realmente forçando a barra. Ela tá piranhando hard pra forçar a barra do cara. Além de botar a rédea no cara, né? Botar o controle no cara. Também pra fazer o cara ficar revoltado. Porque não adianta falar que não sei o quê, estamos nos tempos modernos. Que hoje é tudo natural, que não sei o quê. Não tem como aceitar um bagulho desses, cara. Aquele teu instinto primitivo de macho fica gritando dentro de tu. Porra, para com isso, caralho. Faz alguma coisa. E você vê que ele tá nesse clima, nesse... Como é que é o nome? Esse dilema interno em vídeos que aparece ela com ele, né? Ela piranhando lá e ele tendo que fazer de conta que tá achando legal, né? Você vê o... É tipo... Não tem o negócio do olhar de mil rolas que saiu do olhar de mil jardas, né? Que o cara, aquele olhar morto... Você vê que ele tá com um olhar de mil jardas ali. Ele tá morto por dentro, cara. Ele sabe que tá numa roubada muito grande. Como o cara falou, né? A esposa dele não é motivo de orgulho. A bela esposa dele não é motivo de orgulho, né? Se bem que ela não é bela, né? Ela é uma mediana... Mediana siliconada. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? E assim, então, continuando aqui. Qual que são as três saídas pra isso, né? Porque ela tá tentando forçar duas, né? Que é claro, que é muito proveitosa pra ela, claro. E uma que é destrutiva, mas vamos lá. As duas, que provavelmente vai acontecer uma das duas, né? É ponto passivo. Tanto pela situação em si, quanto pela condição mental do Kulk Kinderson, né? A primeira é, obviamente, forçar a barra ao máximo até ele se revoltar. Falar, não, acabou, daqui ele basta, né? Tipo, fazer que nem o Cyber Júpiter do Cyber Cops aí. Agora chega! Quando Júpiter se encontra em perigo e sua fúria atinge o limite, uma misteriosa energia enviada de outra dimensão. Essa energia é chamada de Cyber... Nossa, tô ficando velho. E, tipo, vai bater ali a energia vermelha e vai, não, vou separar. Pronto. Aí já sabe como que funciona a separação, né? Metade das coisas vai embora, provavelmente uma pensãozinha. Aquele festival de chatice na TV, ele vai se queimar muito, etc. Mas, assim, na atual conjuntura não seria uma situação ruim pra ele. Se ele não fosse tão idiota, né? Digamos, se ele não fosse tão burro, corno, orgulhoso, né? Como pode ver. Seria a situação dele dar o stop loss, né? Perdendo bastante e a vida continua. Reergue aí, ele é cheio de fanzinhas. Vira um tal do mig tal, né? Só sai com menos mulher, não se relaciona, entendeu? Porque já se mostrou que é incapaz de escolher bem. Então, ou até fica tipo o Neymar, né? Pós-Nagila, tirar foto afastado das mulheres ali, né? Tipo, opa, protegendo o Pinto ali pra nem encostar. Vira aquele gato escaldado, né? Mas, assim, no final seria até uma situação boa. Ia perder dinheiro, mas, assim, ele não ia se falir, já tem um nome. Então, no fim, seria até bom. Tipo, os dois ganhariam, né? A safada e ele. Mas, acho que... Vamos ver, né? Vamos ver como vai desenrolar. A segunda situação, que é um pouco mais dark, digamos, é... Ele meter uma bala na cabeça. Tipo, como eu falei, ele tá... Você vê que a situação mental dele tá deteriorando. Você vê pelo olhar dele. Você vê pelo jeito dele. Você vê que ele tá se incomodando com a zoeira. Se incomodando pesado. Ele, que é um humorista, assim, não devia se incomodar muito com a zoeira. E tá se incomodando pesado. Tanto que ele tá dando resposta pra anônimo de internet. Então, mostra que ele tá... Que o negócio tá começando a bater fundo nele, né? Então, pode ser que chegue um momento que ele fala... Não dá mais. Faça até uma live, né? Tipo, vai fazer uma live e conta uma piada. Faz, tipo, o Coringa ao contrário, né? Aí, olha pro... Olha pro... Olha pro próprio espelho e fala... Você é péssimo, Whindersson. E, pumba! Mete uma bala na cabeça, né? Seria uma coisa, assim, excelente pra ela. Porque, assim, aí ela, em vez de ficar com 50% da separação, ficaria com 100%, ficaria com 100%, ficaria ainda com vilvinha e tudo mais. Aí ficaria aquele negócio de depressão, que não sei o quê. Depressão mata. Aquela chatice. Aquela sinalização de virtude chata que tem, né? Quando alguém mete uma bala na cabeça, faz alguma merda. Casaria contra o maluco, aí contra o rico, já que ela é gostosa, né? Sempre tem um rico mangina pra assumir. Provavelmente ou sossegaria ou faria de novo o processo, né? Ia parasitando, parasitando, né? Pulando de pau em pau, né? Macaca social. Aliás, tem que fazer a terminologia sobre isso. E ia ser ótimo pra ela, né? Porra, 100% o cara tem dinheiro pra cá. Como ele mesmo falou, né? Jatinho, milhões de reais, não sei o quê. Pra ela estaria ótimo, né? No máximo, capaz que ficaria uns caraminguazes pra família do coitado aí, né? Como ela é esposa, né? Ficaria tudo pra ela. E que se foda, né? Ou começaria aquela guerra judicial. A mãe dele, pai dele, não sei, contra ela. Ia ser aquela patifaria. Mas, enfim, ela ia ser com dinheiro bom. Até mais do que no divórcio, provavelmente. E a terceira é o que eu chamaria, sei lá, a opção goleiro Bruno, né? Com o cara, em vez de com o Whindersson, né? Fazendo o você é péssimo Whindersson. Fazendo o você é péssimo Luísa, né? Luísa, sei lá. Pá! Ah, metendo uma bala nela. Ou botando pro cachorro comer. Ou fazendo alguma barbaridade aí e fudendo. Aí que ia ser, tipo, uma desgraça. Pra ela, assim, ia morrer, né? Tipo, game over pra ela. E pra ele, basicamente, ia... Basicamente, ia jogar a carreira dele no lixo. Ia jogar a vida dele no lixo. Você vê o goleiro Bruno que aconteceu, né? Tipo, tá certo que, assim, o cara... Comparado a um preso normal, o goleiro Bruno tá ótimo, né? Que ele já tá jogando, já arrumou mulher. Assim, comparado a um Zé Mané qualquer que faz isso, né? Que dá esse ataque de fúria. Ele tá até bem. Tanto que o pessoal tá revoltado. Que, não, como assim? Eu não acho nada. Eu fico na minha. Que é cada cachorro que manda sua caceta, né? Eu sei que o mundo é podre. Eu não me meto com isso. Mas, assim, provavelmente seria o fim da carreira dele. Porque ele não é tão coisa, assim, né? Ele é um paraíba engraçado, né? Digamos assim. Mas isso aí, paraíba engraçado é o que mais tem. Então, acabou-se. A carreira dele acabou. Ia perder dinheiro. Ia ficar na merda. Ia ficar preso por alguns anos. Capaz que o nome dele ia ficar podre na mídia. Não ia ser mais contratado para nada. Porque ia ficar feio, né? Só ver o caso do próprio goleiro Bruno. Que o time dele ficou feio lá, né? Tipo, acho que foi até mandado embora, né? Porque tava ficando feio para o time. Então, ninguém ia sair ganhando, né? Mas vamos acompanhar como vai ser. Porque essa situação, como eu falei, não é sustentável. É assim, eu acho que vai ser a primeira. Vai ser até melhor se for a primeira separação, como eu falei, né? Ninguém morre. Ele perde um dinheiro. Mas depois recupera, entendeu? E acabou aí. Quem sabe ele até aprende alguma coisa. Isso mesmo que eu acho difícil. Ele é tipo o tal do japonês lá, o Ohara. É, uma vez mangina, sempre mangina, né? Quem nasceu para ser cu nunca vai ser pica. Então, não tem muito para onde correr. Mas acho que é isso mesmo, pessoal. É só essa... Para fechar a semana da hipergamia, digamos. Mostrando aí um caso real, né? Um caso recente. Como é que hipergamia controla, né? Como é que hipergamia tem tudo a ver com o controle. O controle do cara, o controle dos recursos, o controle da mente do cara, do pensamento do cara. O cara tá encolherado. Coitado, não. Eu não tenho pena desse cara, né? Vamos falar a real. Eu não desejo mal, mas também não vou ficar passando a mão na cabeça, não. É, né? Eu não entendo demais já. É ele que se vire. No mínimo é você trouxa. Mas chega de conversa aí. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. E até uma próxima... E até um próximo jornal. Falou. Um abraço. Um abraço. Mas o pai de muita gente não chegou nem no portão. Bebeu até que pula muro para se livrar do cão.